Às vezes, no podcast, tem podcast que termina e eu falo, cara, de 100%, eu acho que 20 ou 15% acontece isso. É um momento certo, é um podcast tão perfeito que teve risada, teve um momento tenso, teve a pessoa se sentiu à vontade, teve um momento profundo. Termina o podcast, acaba, você olha para o convidado, a galera que está lá, fica meio assim, um negócio de silêncio. Fala, o que aconteceu aqui? Sabe, tem muito podcast que é assim, do Freio foi um deles, cara, que termina o podcast e fala, mano, cara, sabe quando é perfeito assim, cara? Ele começa, a gente riu, o cara tem uma mensagem, depois você vê um corte que, cara, 400 mil, que é um corte no caso dele, ele falando sobre silêncio de Deus, que é uma pergunta que eu faço. Eu estava passando isso, cara, eu rezo, eu falo com Deus. Se tu chorou nesse corte, pra garar, pra chorar também, qualquer coisa. O momento é que tu chorou, foi muito forte. Eu não sei lidar muito quando os caras choraram. Cara, eu já fui lá, quando fui eu e o Meirelles, a gente estava falando do pai, a gente se emocionando e ele... Vamos ler as pergui que eu sou? Os mataram, ele, ele, cara, cara, ele... Gaginho e lembronador, isso eu não sei lidar. Um que eu não sei lidar, é os caras chorando na minha frente, não sei lidar. E lá eu deixo, se é pra dar risada eu dou, se é pra chorar. E esse foi isso, cara, eu estava semanas assim, cara, eu estava assim, cara, eu oro, tipo, não sinto nada, parece que minha vida não faz sentido e eu tenho um filho, não sei o quê. E ele, cara, ele tem um lance sobre silêncio de Deus que se fez sentido pra mim, imagina quantas pessoas não fez aquilo. Aquilo ali é... Quando você fica em silêncio com a sua esposa ou com o seu filho, aquilo não quer dizer alguma coisa? E aí ele começa a dar trecho da Bíblia e não sei o quê, eu falo, cara, mano, e esse trecho, cara, furou bolha de um jeito tão absurdo. É, se for bizarro. Chegou em gente que, cara, muita gente se converteu, ou gente que estava afastado, ou gente que se sentia frio com Deus. O cara, o cara fala, meu, é isso, cara, é isso. Então, eu acho que, e eu dei um exemplo na parte espiritual, tem isso em o Edmundo, cara, foi a primeira vez que o cara falou sobre um acidente lá dele. Ah, sim. Ele foi lá, falou a treta com o Romário, aí o Romário depois respondeu. Então tem muito isso. O Chimbinha, cara, ele ficou, não sei, dez, não sei quantos anos ele nunca falou sobre a separação da banda e com a ex-mulher. E lá ele falou, e terminou e falou, cara, tirei um peso no meu coração, cara. Eu acho que ele não foi preparado pra falar aquilo. E sentiu na hora que tinha que falar, porque no final eu falei, cara, tirei isso. Eu nunca falei sobre isso, finalmente eu consegui falar esse negócio. Eu acho que pelo lance de saber que ele não vai ser interrompido, que não vão cortar, que é uma coisa ao vivo, e ele tem o tempo todo pra explicar, o cara fica à vontade. Eu fui no Danilo uma vez e ele falou, ô, velho, os caras vão no seu programa, conta tudo. Chega aqui, eu pergunto, os caras ficam desviando aí. Claro, porra, ele manda as perguntas antes. Ele manda as perguntas antes. Tem banda, tem plateia, tá todo mundo lá, cara, o cara não se sente. É diferente do talk show. Lá você tem três horas, duas horas, quatro horas, pro cara construir toda a história dele, cara. E tipo, foi a outra, outro foi super importante, a mãe da Nardone. Ah, sim. Da Isabela. É, Isabela de Nardone. Eu falei, como que, cara, você não fez esse, né? Como que você fala sobre uma morte tão brutal da filha dela? Tudo bem, ela se dispôs a ir lá. Ela sabe que eu vou perguntar. Mas, cara... Ela tá lá por isso. Não, o assunto é esse, né? Mas, cara, eu posso estragar o podcast. Eu pode ser uma coisa... Cara, eu não sei. É dificílimo, dificílimo. Então, eu não penso sobre. Eu falei, eu vou conversar e se não tiver abertura, não perguntar. E eu não sei o que vai acontecer. Mas eu fico... Esse foi um dos que eu mais fiquei tenso. Quando tem alguma coisa muito sensível, assim, eu falo assim, cara, eu falo pra equipe. Não pergunta sobre isso. A menos que eu toque nesse assunto. Deixa ela falar ou deixa esse assunto surgir. Porque você não pode começar e falar, ah, é legal, você tá aqui, tá... Porra, e o lance da tua... Cara, em cinco minutos, calma. Falei da infância dela, faz isso aqui. Aí ela começa a falar da saudade da filha dela. Fala, então, cara, então... Eu não consigo entender. Aí começa e tal. E as coisas acontecem naturalmente. Quando é natural, ninguém sente. Quando é uma coisa que dá uma derrapada, você sente, o convidado sente. Já deve ter acontecido ele. Você vai falar de um assunto, o convidado dá uma derrapada. Você fala, cara, ele não quer falar disso. Então vai pro outro assunto. O que acontece, cara? Às vezes você não sabe que ele não quer falar sobre a morte do pai. Ou sobre o problema de drogas que teve na infância. O Casagrande, você já falou com ele? Não, não. O Casagrande abriu geral, cara. Ele fala geral. Geral. E eu também... Outra coisa sensível. Eu falei, cara, eu não vou começar com isso e eu não vou puxar isso. A gente não bateu a agenda aqui por isso. E ele puxa. Porque às vezes a pessoa quer falar sobre aquilo com o tempo suficiente. É terapêutico até pra ela. É terapêutico. Cara, eu sinto muitas vezes que ela é um divã, cara. Muitas vezes. Eu sinto que a pessoa, ela sai de lá lavada, cara. E pra bem ou pra mal... Por isso que pra mim... O Igor já falou pra mim, às vezes pra você estar bem e tal. Porque essas coisas me abalam também. Eu demoro uma hora, duas horas pra aquilo... E eu falo, tá, legal, aconteceu um negócio aqui, bom tentar dormir. Porque termina... Claro que não. Você tá falando de coisas alegres e leves, beleza. Mas tem coisa que, cara, você não consegue dormir depois. Total, total. Tem uns cara que entra na tua mente, meu irmão. Tem uns cara que tu não sabia que eles iam entrar na tua mente. Principalmente filosofia, religião. Você tá num assunto lá, velho. Você falou da Lucelena, né? Aham. Cara, é tão profundo. É tão profundo. Mas até... Estamos falando de uma... Você falou aí da Lucelena, que é uma filósofa braba, tá ligado? Que, cara, é pra... Ela fala e você fica assim, cara. Demora até um tempo pra você voltar e perguntar alguma coisa. E você fala, caralho, o que ela falou, velho? É... E mais um cara que entrou na minha mente que, assim, já é uma parada que eu achei que não fosse entrar. Que foi o Jean Val Elan. É. Esse cara também, velho. Esse maluco, ele tá há 40 anos falando de que ele recebe... Que tem um... Ele tem a verdade dele. Tipo um ZTE que conta pra ele o que é a realidade. E é uma versão meio Senhor dos Anéis, completamente... Que encaixa tudo que a gente tem até agora. É. Tá ligado? E só que expande num universo mais... Mistura a crença, mistura a religião, mistura as paradas. E aí eu fiquei, nossa, fiquei um tempo pirando no que esse cara tava falando. Ah, eu piro nessas coisas. O Rodrigo Silva também curou a boira. Ah, Rodrigo. Porra, bem lembrado, cara. Que foi depois no Flow. É. Foi no momento no Flow. Foi no Flow. Eu não sei, cara. Mas eu me lembro que ele foi... Ele perde um pouco nessa, de quando foi. Tem mó tempão já. Eu sei que a primeira vez que ele foi era na casa anterior. É, faz bastante. Porque tinha uma igreja adventista do sétimo dia bem em frente e os caras eram todos fãs dele. Ah, é. E os caras invadiram lá pra ver. Os caras falam que ele é sócio do meu programa. Ele já deve ter ido umas oito vezes. Umas oito vezes, né? Mas já foi no Flow pra caralho também. Debate especial e tal. E os caras não... Eu sou amigo pessoal dele, da mulher dele. A gente viajou pra Israel junto, né? Então, assim... Ah, aquela vez que foi, ele tava junto. Tu já foi lá naquele museu dele? Sim. Eu queria e não consegui. Eu fui na inauguração. Eu fiz o conteúdo lá, que é o Su Casa Mi Casa. A gente inaugurou lá. Tu tem esse conteúdo, né? Que tu vai no lugar. Tenho, tenho. Então, assim... Tem caras... Tem pessoas que vão lá que... A Ana Beatriz, cara. Eu peço. Tem dúvida, eu mando pra ela. Não sei se acontece contigo. Muita gente, você vira amigo desses caras mesmo. É porque tu cria uma relação... Reinaldo Azevedo, cara. Pô, eu... Cara, o que você acha disso? Vai estar o pessoal lá, ele me dá mais um resumo. Tem caras que eu respeito, que eu me consulto às vezes com a pessoa. Fala, cara, você acha que eu levo essa pessoa? Quando surgiu aquela parada de... Cara, que foram... Foi num podcast que era gravado lá no teu... No Cometa Podcast, talvez? Foi o cara... Existiu um Cometa, o Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador. Também, parou a internet. Nossa, Pedrinho Matador foi no podcast. Devemos ou não dar vozes ao assassino? E aí, a Ilana, que escreveu um livro sobre assassinos e com ele, ele viu ela falando dele e mandou um recado assim, eu quero ir no teu programa, viu? Eu e Ilana. Eu falei, mano... Meu irmão, quando ele chegou lá no estúdio do Flow, não foi no Flow que ele foi, foi num outro programa. Mas era no mesmo prédio? No mesmo casa. Meu irmão, todo um silêncio espectral, meu irmão. Mano, o respeito nunca é difícil. O maluco, assim, depois tu vai ver ele contando... Ele falando que ele botou... O primeiro cara que ele matou, ele botou numa moenda de cana. Tá ligado? É uma naturalidade. É, foda-se. Matou 70 caras na cadeia. Não tem como eu falar com um cara desse, entende? Entendeu? Não tem como, cara. É. Imagina, depois... Mataram ele, inclusive. E é na minha casa. Ufa, então eu ia falar dele. Mas assim... Mataram ele também. Mataram ele, né? Mataram ele, né? Pouco, né, dois anos. Mas também o cara matou tanta gente. Nossa, ele matou mais de 100 pessoas. É, então. Foi alguém falando que é mentira, ele matou 12. Ah, é tudo mentira. Ah, que bom, então. Que bom. 12, cara. Poxa, não é melhor que 100? É, mas 12. É, já deu uma grande vida boa. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Aqui ele teria matado todos. Matou metade, só daqui ainda ia matar mais 6. É, gente, pra caramba. É porque você fala 100, 12 parece nada, né, cara? As paradas do Monark ainda é assunto pra vocês? Cara, não são, não. Não são porque... Primeiro que já faz muito tempo. Segundo que eu diria que... Mas assunto tem que sentido vocês estão falando? De se falar sobre? Não, não se falar, mas assim... Ainda é... Uma sombra. Ainda tem coisa... Ainda tem coisa... Tá, tá entendido. Cara, olha, não muito, na verdade. Tem um grupo ou outro que faz isso, mas não por causa do Monark. É por causa de divergência mesmo. O cara, ele não concorda que as pessoas... Com o que eu falo, que é o que eu acabei de falar, que é as pessoas precisam ter só as próprias opiniões. E o cara que gosta de manobrar, ele prefere que as pessoas comprem a opinião dele. Claro. Essa galera, em geral, é a galera que evoca esse tipo de assunto. Entendi. Ah, esses caras são nazistas ou alguma coisa assim, entendeu? Sim. Mas não é... É muito melhor. E esses caras vão levar a vida inteira, falando. É, sim. Pode levar o Papa, pode levar Jesus, desceu e ele levava. Mas, cara, eu já entendi. Eu não tenho... Eu levei Jesus. Eu levei Jesus, cara. Foi mesmo? Não. Jesus. Foi mesmo. O cara que faz o Jesus, na série. Ah, tá. Tá, na série. Na série, é. E, cara, eu falei pra ele, cara, você tá ligado que hoje em dia o pessoal, quando ora, reza pra Jesus, é a tua cara que eles pensam, cara. Ele deu o exame, mas não é. É. Ah, pra mim, Jesus agora é aquela cara lá. Sim, o cara cria a figura. Nossa, é bom demais essa série, cara. É bom demais. The Chosen. The Chosen. Mas, não, eu ia te perguntar mais ou menos se ficou lastro mesmo, sabe, da época. Porque eu acho que o flow deu uma... Lastro, eu digo assim... Não é outra parada, completamente foi. Cara, eu acho que... Até começaram a numerar de novo os problemas. Não tem como. Não dá pra eu fingir. Foi esse jeito, deu uma chegadinha no Boulos bem dada no Codempo. Não, mas é porque... Foi no Boulos? Foi, foi. Ah, não, ele tá falando porque ele pediu pra tirar o episódio. É, exatamente. Ah, tá, mas é... Cara, se um cara pediu pra tirar o episódio... Mas o Boulos cobrou o lance do... Não, eu cobrei. Não, ele cobrou. De o Monark ter falado aquilo. Ele te cobrou? Não, né? Não. Ele pediu pra tirar o episódio. Não, isso sim. E aí o Igor... Aí tem um episódio lá que ele participa junto com o Ferred. Que continua lá. Acho que o Ferred bateu o pé pra não deixar ele tirar. E aí a gente falou sobre isso. Cara, o cara que tirou o episódio vai no meu programa de novo. A gente precisa falar sobre isso. Claro, mudou também a percepção do cara. Não tem como não tirar o elefante da sala. Tem que fazer isso. Idealmente isso foi a primeira coisa. Mas tu te sentiu melhor conversando sobre isso? Não, cara. Mas você se chamaria ele se ele não fosse candidato? Não. Ou não pensou sobre isso? Não chamaria ele? Não, porque... Isso o cara pede pra tirar o episódio. Não é só por isso, não. É porque eu acho que ele não aprendeu nada. Entendeu? Ele pediu pra tirar o episódio. Tem diversos motivos de porquê isso é errado. Tá ligado? Por exemplo, se você... Cara, você pediu... Falando nesse caso do Flow. Pediu pra tirar o episódio do Flow. Meu irmão, em meio-dia do dia seguinte, a gente já tinha tomado todas as ações que a gente tomou até agora. Tá ligado? Todas as ações que eu tomei até agora, eu tomei até o meio-dia do dia seguinte. Então, assim, a gente conversamos com o Monarca. A galera fala que eu chutei o Monarca. Não foi chutei o Monarca, tá ligado? Você acha que eu não queria? Tipo, pra mim foi melhor ficar sem o Monarca. Porra. Então, não foi... As coisas são muito mais complexas do que as pessoas imaginam. Mas aí, ainda assim, ele e vários pediram pra tirar o episódio. E ele, assim, pra mim, ele tava só tentando me matar. Tá ligado? Ele tava só me pegando e jogando pra galera raivosa dele. É, foi o que tu falou, né? Ele é só... Ele é parte do problema. Tá ligado? Ele fala, não, a extrema-direita que faz acontecer, mas você é parte do problema. Porque você responde, assim, a quem nunca te fez nada, por exemplo. Tá ligado? Tipo, você fez isso comigo. E anos depois, assim, eu não tô defendendo o Cariani. Não sei o que vai dar no processo dele. Mas no primeiro dia que sai a notícia, o Boulos posta um bagulho. Ah, só podia ser. O Cariani com o Bolsonaro tinha que ser. Claro que é envolvido com droga. Fica, cara, não aprendeu nada. Tá ligado? Então, porra, não sei se eu tô afim, entendeu? Não é minha pira. Não tem que educar a gente velha.